Oi, eu sou a Carol Spice, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer as tendências de decoração para o segundo semestre de 2023. Começando mais um vídeo sobre tendências aqui com vocês. E eu só queria lembrar que esse vídeo é para quem gosta de decoração, para quem quer saber as próximas tendências de decoração, o que vai estar no mercado agora, o que você pode já planejar para comprar para sua casa, para outros profissionais que também querem saber um pouco sobre as tendências de decoração que estão entrando. Aqui eu não estou pedindo para ninguém jogar fora nada ou para comprar coisas caras, então se você pensou em fazer algum comentário negativo, por favor, pode ir para o próximo vídeo. Começando com tecidos, acho que dois tecidos que estão sendo muito usados agora no início de 2023 e vai continuar sendo muito usado no segundo semestre é o linho e o bucle. O linho vai ser usado em tudo que vocês imaginarem, em sofás, cadeiras, poltronas, cortinas, tudo quanto é tecido, principalmente em móveis com tecidos, o linho vai vir com muita força. O bucle, ele já vai vir ali em tecidos como sofás, poltronas, puffs, tapetes, ele já não é muito usado ali em cortinas, por exemplo, por ele ser um tecido um pouco mais grosso, que tem umas bolinhas, né? Então ele não é usado para esse tipo de decoração, mas cadeiras, poltronas, sofás, puffs, tapetes, enfim. Esses móveis já vão estar sendo usados no bucle com muito mais frequência. O bucle, ele veio primeiro nas mostras de arquitetura e agora a gente está começando a encontrar eles nas lojas também. Um exemplo aqui para vocês é o linho, né? Aqui nós temos um sofá de linho, o linho ele vai vir em todas as cores, cinza, linho cru, linho beige, linho off-white, linho preto, todas as cores que vocês imaginarem, o linho está vindo. Nesse caso aqui eu trouxe um sofá para vocês, um estilo de decoração aqui mais moderno, mas bem frio, né? Todo voltado para o cinza, com um sofá modulado, que é uma das grandes tendências também no linho. Aqui, para mostrar para vocês, é uma cortina no linho também. Ela vai ser muito usada no linho cru, no linho beige, no linho cinza. São as três cores que mais vão ser usadas nessas cortinas de linho. Pode ser um linho um pouco mais grosso, ou então a gase de linho, que ela é bem fininha, bem transparente, assim como o voal também. E aqui um exemplo para vocês, essa poltrona é no tecido bucle. Então é esse tecido mais fiopudinho, né? Não é pelos, mas ele é mais fiopudo, né? Ele é um tecido mais aconchegante, o que veio para dar um aconchego a mais, né? Porque muita gente não considera o linho um tecido tão aconchegante. Então o bucle, ele veio com essa sensação para trazer um pouco mais de aconchego. E como vocês podem ver, ele parece uma coisa bem fofinha mesmo, né? Agora nós vamos falar sobre os metais. E os metais para o segundo semestre de 2023 está começando a ser usado em muitas coisas. Luminárias, pés de móveis, estantes, que é o metal preto e fino, bem fininho. Lá para o final de 2021 e 2022, a gente viu muito a presença do metalon, que era um metal preto, ou às vezes no dourado também, que o pessoal usava. E esse metal, ele era um pouco mais grosso. Ele era como se fosse um blocão, né? De ferro. E foi usado muito em prateleiras, estantes, mesas. E agora o ferro preto, bem fininho, ele está vindo juntamente com o estilo minimalista, que é um estilo muito usado agora em 2023 também. Um exemplo aqui para vocês é essa sala de estar extremamente minimalista. Ela traz uma luminária ali no cantinho, no ferro preto, bem fininho. Traz também uma mesa de centro, que tem ali um ferro um pouco mais fino, não tão fininho quanto a luminária. E lá no cantinho tem uma mini estante, né? Uma estante bem pequenininha, também com ferro preto bem fininho. Então ele está vindo também nos pés dos móveis, como o sofá ali tem também, nos pés do sofá. E o preto ele está vindo muito em alta agora, mas de formas discretas. Aqui um outro exemplo também. Nós temos vários itens no preto aqui, mas que não pesam o ambiente. A mesinha aqui está no centro com o pé bem fininho também. Temos também a moldura do quadro, pode ser na madeira ou no ferro também, né? E ele é no preto bem fininho. Então um metal preto fininho, luminárias, pés de móveis, sofá, mesa lateral, mesa de centro, camas, cadeiras. Ela está vindo muito forte, é o que a gente mais vai ver agora no mercado. E antes da gente ir para o próximo item, se você quer aprender mais sobre decoração, sobre design de interiores, como decorar melhor a sua casa, estilo de decoração, paleta de cores, iluminação. Nós temos várias videoaulas lá na turma da decoração, que vai te ajudar muito, principalmente quem está começando a decorar a sua casa. Então se você quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo, é só acessar o link que tem aqui na descrição para fazer parte da turma da decoração. Lembrando que a turma da decoração tem direito a uma pergunta grátis no K-Express e também a um super desconto na consultoria. Iluminação. Como eu falei anteriormente, os metais pretos e finos são a grande tendência do momento. E claro que as luminárias entram nisso, mas uma grande tendência de luminária esse ano é a arandela de tomada. Arandela articulada principalmente. Aquela arandela que você pode colocar na parede, não precisa trazer o ponto de energia para deixá-la ali. O fio dela fica realmente aparente e desce até a tomada. Então o botãozinho fica ali aparente também. Um exemplo aqui para vocês é essa arandela que ficou lindíssima e dá para ver o fiozinho dela aparente ali, que é onde tem o liga e desliga, né? Então desce ali o cabo e vai até a tomada. Geralmente as luminárias antes, o pessoal tinha que passar por dentro da parede um ponto de energia. Então muita gente tinha que escolher lá no início da obra fazer isso para não precisar quebrar a parede depois. Então era um pouco mais difícil de usar. Então agora essas arandelas de tomada e principalmente essas articuladas que se mexem, elas estão muito mais em alta. E aqui a gente pode ver que ela está longe do sofá e como ela é bem longa, ela ilumina o sofá e dá para mudar ela para outro lugar também. Aqui um outro exemplo para vocês de fio aparente. Eles trouxeram um pendente também de tomada que veio com um fio ali embaixo. Eles fizeram um zigue-zague de cabo até chegar no teto e descer um pendente. Então esses fios aparentes de pendentes estão muito na moda agora também. Tem gente que está deixando o fio assim aparecer mesmo, meio caidinho ali no pendente, em cima da mesa de jantar, realmente para dar esse toque do fio caído. Uma luminária que tem muito essa tendência do fio caído é o lustre-aranha, que é aquele monte de cabinhos assim. O pessoal prega no teto e fica bem legal. Agora, os formatos são os orgânicos. Se você achou que o orgânico já ia sair, não vai, gente. Vai ficar um tempinho ainda. Inclusive, eu estou sempre olhando muito as tendências e eu estou vendo um shopping super referência aqui na minha cidade, que está fazendo uma grande reforma. E todos os móveis que eles estão colocando são em formatos orgânicos, formatos curvos. Eles estão usando muito isso. E geralmente para um shopping fazer uma reforma tão grande, mudar tantos móveis assim, é porque é uma coisa que vai ficar por um bom tempo. Então os móveis curvos vão continuar. Estou vendo sofás que não são curvos, mas eles têm algumas bordas mais curvas também. Então a gente está vendo muita tendência de móveis curvos por aí. Mesinhas laterais em formatos orgânicos, poltronas também, ufes diferentes, cabeceiras. Tudo isso está vindo sim num formato bem orgânico. Um exemplo aqui, esse quarto, ele traz uma mesa lateral oval, um sofá curvo, o tapete redondo também, que voltou a ser muito usado agora. Então traz aí um pouco dos formatos curvos. Aqui, um outro exemplo, mesas de centro. Eles trouxeram duas mesas de centro, com o formato orgânico em cima, os pezinhos fininhos no dourado. O dourado vai continuar sendo usado, viu gente? Pode ficar tranquilos. É que o preto, ele está um pouco mais em alto agora do que o dourado. Mas o dourado ainda vai ser muito usado. O estilo de decoração mais usado agora no segundo semestre, no primeiro as pessoas estavam começando a entender como que ele funcionava, agora no segundo semestre, os móveis já estão nas lojas, para as pessoas começarem a colocar essas decorações em casa, que é o estilo japanji. Nós temos aqui no canal um vídeo falando sobre o estilo japanji. Eu explico um pouquinho dele, que ele é uma mistura do estilo japonês, escandinavo e minimalista. E um exemplo aqui do estilo japanji para vocês, temos aqui essa sala de estar, podemos ver que tem uma poltrona no tecido buclê, a luminária, um estilo batatinha, Huffles, mas é uma luminária, um estilo mais japonês. O haki também é um estilo japonês, com esses pezinhos retos e baixos. O estilo da luminária do lado do haki também, que parece um chapéuzinho, também é um estilo bem japonês. Então ele traz algumas características do estilo japonês, até os balões de iluminação também. E muito do minimalista, e também dessas peças do escandinavo. Aqui outro exemplo do japanji para vocês, ele misturou até um pouco do bozeri, que é um item do estilo clássico, mas ficou uma forma bem discreta, que também minimalista. As luminárias no estilo mais japonês, um muito mais para o escandinavo aqui. Então ele dá essa variada, ele é uma base do escandinavo, com detalhes no japonês e bem minimalista. E a paleta de cores, claro que ela vai vir referente ao estilo japanji. Então muita gente não vai gostar, porque é uma paleta de cores muito neutra, que é o beige, o branco, o off-white e o preto. Pois é, gente. É uma paleta de cores bem neutra, mas ela entra nesse estilo japonji, bem minimalista, bem leve. Nós podemos ver o preto em pequenos detalhes, o beige geralmente na parede, para não ficar tão branco, ou talvez no tapete também. Um exemplo aqui para vocês, essa sala de estar, que ela traz as paredes no beige, o sofá branco, o tapete ali no off-white, as cadeiras têm o detalhe no preto, juntamente com a luminária também e o quadro. E tem essa cor mais clarinha do piso, e também das cadeiras. Aqui um outro exemplo para vocês, as paredes no beige também, o branco das cadeiras, tapete no off-white, eles quase não trouxeram preto aqui nesse ambiente, mas geralmente vem um detalhe ou outro no preto, principalmente nas luminárias, e pezinhos de mesas também. E tudo aqui naquele pezinho japonês, que é o pezinho palitinho bem retinho. Se você está chegando agora no nosso canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos de domingo até sexta-feira. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante para a gente. As madeiras mais usadas nesse estilo é a madeira bem clara, uma madeira que chega a ser até meio amarelada, e a madeira média, que é uma madeira um pouco mais voltada para o carvalho. Um exemplo aqui para vocês, essa aqui é uma madeira mais média, ainda clara, mas um pouco mais média. Podemos ver aqui pelo painelzão de madeira, e também pelas cadeiras. Essa sala não é no estilo japandi, mas estou trazendo um outro estilo de decoração para mostrar para vocês o tom da madeira usado. E um outro exemplo aqui, a madeira bem clara. E por que essa madeira bem clara vai ser muito usada? Porque o material que está sendo muito usado também são materiais naturais, como a palha. Então, a palha tem esse tom mais clarinho, né? E para você combinar a palha com a madeira, a madeira está sendo muito usada nesse tom bem claro. Aqui a gente pode ver essa referência, que tem a palhinha nesse material, tanto da cabeceira quanto da mesa de cabeceira. E a madeira bem clara mesmo, né? Quase um pinus aí. E por último, o estilo de quadro, que está sendo muito usado agora. Inclusive, é um quadro que eu estou vendo quase todos os lugares aqui do Brasil vender já, que é os quadros que imitam obras de arte. Pois é, gente. Quadros como Monet, Van Gogh, enfim. Trouxe aqui uma referência para vocês. Esse aqui é com Monet. Também ali, as características que eu falei para vocês, poltrona, mesinha. Aqui em casa, a gente já aderiu isso. Nós temos o quadro com Van Gogh aqui em casa. E também a nossa TV, que vira quadro, também é uma imagem de uma arte do Van Gogh. E um outro estilo de quadro que vai ser muito usado, são quadros super minimalistas. Com alguns riscos, com desenhos leves, com paisagens preto e branco. Tudo bem leve mesmo, sem muitas cores fortes. E essas obras de arte que eu comentei, geralmente vem o nome do artista em cima e embaixo, com o nome da arte também. Aqui é um exemplo dos quadros minimalistas, que vão ser muito usados. Tem também aqueles quadros que são quase uma arte plástica junto. Ele é como se fosse uma massa plástica, branca em cima, de uma forma minimalista. Mas eu ainda não estou vendo esses quadros venderem aqui no Brasil. Ele está muito em alta lá para fora. Eu vi em algumas feiras ele, mas eu ainda não vi nas lojas. Então, se eu começar a ver nas lojas, eu trago ele aqui para vocês. Mas, por enquanto, esses estão sendo os mais em alta. O quadro bem minimalista e os quadros que imitam artes de grandes artistas. Bom, esse foi o meu vídeo com as tendências do segundo semestre de 2023. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba caroesprício. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.